Oi, hoje é um complemento da Tag Experiências Literárias de Maio de 2017. Lembram que nessa caixa veio um enigma? Vamos tentar descobrir o que ele é. Em toda a MisteriBox a gente fica com aquela curiosidade do que será que tem dentro da caixa. Nas Tag Experiências Literárias a gente sempre sabe que tem um livro, uma revista e um mimo. É o básico deles e nunca muda, mas na edição de Maio de 2017 veio também um enigma para a gente decifrar. O que a gente vai tentar fazer agora, vamos decifrar esse código secreto aqui. Se o vídeo for para o ar é que alguma coisa eu descobri. Se eu não descobrir nada, vocês nunca vão ver esse vídeo. Aqui está o cartão que veio na caixa, aqui temos a figura do Sir Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes. Será que tem a ver com o livro que vai vir em julho? Aqui está o texto. Em julho o clube completará três anos. Logo em seguida vem uma listagem de vários autores. A Ana Maria Gonçalves, Beatriz Brasher, Cristóvão Teza, Eliane Brown, Ivana Rua da Leite, José Luiz Peixoto, Luiz Antônio de Assis Brasil, Luiz Rufato, Maria Valéria Rezende, Milton Ratum e Paulo Lins. Todos eles reunidos para um projeto especialíssimo. Eu desconfio que seja um livro de contos, provavelmente. Será que é isso que o enigma que vem do lado de trás revelará? Então a gente vai ter essa janela aqui, a gente tem que achar as letras para poder preencher essa sequência de frases aqui. Então vamos destacar o cartão da janela. Ah, tem um detalhe também aqui, que já em azul, no meio dessas letras a gente já consegue ver uma frase. O que a tag prepara? Não! O que a tag preparou para o kit de julho? É o que a gente vai descobrir aqui, então vamos ver. Assim que a gente vir a gente já consegue achar a primeira frase bem fácil, na verdade. Tá ali um livro inédito. Que encaixa lá na primeira frase. Procurar a próxima já começa a complicar. Tem uma referência aqui, eu acho que está escrito... Escrito. Provavelmente é escrito que está aqui, né? Suponho. Rodando aqui o negócio. A janela. A gente tenta descobrir alguma coisa. Essa é o que a gente começou. Roda para cá, roda para lá. Encaixa aqui e a gente acha a próxima frase escondida. Está aqui escrito a pedido. Então, um livro inédito, escrito a pedido. Aqui parece que vai surgir três letras. Tag? Com certeza. Vamos rodar de novo aqui. Tentar encaixar a tag em algum lugar aqui. Ah, no começo da frase tem duas letras. Para quem brincou com palavras cruzadas na infância e assistiu o programa do Silvio Santos rola entrando. Isso ajuda bastante, né? Aqui, ó. Próxima frase apareceu. Da tag para você. Então, a terceira frase. Um livro inédito. Escrito a pedido da tag para você. E agora a terceira, se a gente terminar de rodar. Foi até bem fácil. Era só ficar rodando para a direita. Era para a esquerda, no sentido anti-horário. Agora a gente tem uma palavra com uma pergunta. Com um ponto de interrogação. Aqui. E apareceu aqui, ó. Gostou? Aguarde. É, ficou fácil. Então, a última frase era gostou, aguarde. Bom, no final das contas eles não contaram nada. Continua a mesma coisa, o mistério. Claro, eles não iam estragar a surpresa de a gente adquirir a caixa e só descobrir qual livro quando a gente abre. E olha só, o vídeo já estava programado para sair na sexta-feira, dia 9 de junho. E teve uma atualização no site da tag Experiências Literárias. Eles revelaram o que é o Enigma. O maior projeto dos últimos três anos está chegando. Desafiamos dez grandes autores de língua portuguesa a escrever um livro inédito, exclusivo para os associados. Então, eu acertei. Realmente era um livro de contos. Está aqui a foto do pessoal que vai participar, dos autores participantes. O Lins, o Ratum, a Resende, Brasil, Peixoto, Leite. Não estão todos os dez aqui, eu acho. Ou estão. Bom, não importa. E também aqui para baixo tem um detalhamento do que é o projeto. Na verdade, não é apenas um livro de contos. É um livro de releitura também. O que vai acontecer? Cada autor vai escolher um conto. Provavelmente da literatura estrangeira ou também da nacional. Isso não está especificado aqui. E depois cada um deles vai fazer a releitura daquele conto que foi escolhido. Será uma comparação bem interessante para a gente verificar. Vai ser uma boa experiência literária. De fato. Bom, é isso. No fim das contas, deciframos o Enigma e ficamos na mesma. Ainda não sabemos qual livro virá na caixa de julho. Mas não importa. É sempre bom manter o mistério. O jeito é esperar a caixa chegar. Até lá. Continue assistindo os vídeos aqui do Imantado de Livros. Aproveite. Curta esse vídeo. Assina o canal. Isso vai ajudar bastante para que o Imantado de Livros cresça. Até mais. Willa do Imantado de Livros. Obrigado.